Fala pessoal das redes sociais da Rádio CBN, a gente fala aqui da Avenida Maringá. Olha só esse barulho que a gente acabou de ouvir com esse caminhão passando por uma faixa elevada. Você não consegue perceber, os motoristas também não, porque ele está sem sinalização. E foi justamente por conta disso que um acidente envolvendo esse ônibus aconteceu. O motorista, a gente inclusive acabou de conversar com ele, disse que estava escuro no momento em que tudo aconteceu. Ele não percebeu a faixa e acabou rampando. Seis passageiras que estavam na parte traseira do ônibus sofreram quedas e tiveram que ser atendidas. Ambulâncias do SEAT e do SAMU foram acionadas, elas já não estão mais aqui, já levaram as vítimas para os hospitais. Felizmente com ferimentos de leves a moderados, fora de perigo. Mas fica realmente a reclamação e a constatação dessa falta de sinalização nessa faixa elevada. Você motorista que for passar por aqui precisa ter cuidado. Bem em frente a um colégio particular, logo depois da rotatória da Castelo Branco. Uma situação que ocasionou esse acidente envolvendo esse ônibus do transporte coletivo.